E o negócio foi ficando mais sério, né? Porque, tipo assim, jogo é responsabilidade. Então, eu tenho, tipo assim, como eu posso dizer, uma responsabilidade muito grande, porque, tipo, atraí muitos jogadores, fiéis mesmo. Tipo assim, é um... Hoje é bom, mas tem muita responsabilidade. De uma plataforma ser mentirosa, divulgar e só descobrir depois. Como você se sentiu quando passou no Fantástico, toda aquela história que iam bloquear porque era um jogo de azar? Tipo assim, eu fiquei com medo de acabar, porque, tipo assim, eu não sou só um divulgador. Se acabar, me lasquei, né? É, eu não sou só um divulgador, eu sou um jogador também. Eu jogo, tem dia que eu perco 3 mil, 4 mil, no outro dia eu recupero 7, 5. Eu não sou só uma pessoa que chega nos histórios e blá, 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 blá. Não, eu jogo também. Eu fico beijo, às vezes, com 2 reais eu ganho 2 mil, não é? Como com 2 reais? Como é mentira isso? Não existe mentira. Mas, Igor, será que a plataforma não está viciada na sua conta, que ela bota você para ganhar? Culete isso. Não, porque toda semana é plataforma nova. Então, não tem como eu viciar nela, entendeu? Mas, bicho, porque é plataforma nova, mas o cara não entende. Porque quando o cara abre lá o jogo, é sempre PG. Aí, quando você cadastra com o mesmo telefone, mesmo que seja em outra plataforma, ela flopa você e manda você cadastrar em outro número, em outro CPF, alguma coisa aí. Não, se for plataforma nova, você pode cadastrar com o mesmo número que cadastrou na antiga. Ela não dá bug, não. Mas, dificilmente, as pessoas me perguntam muito. Chocolate, essa plataforma que você está jogando, essa plataforma aqui também eu não ganho nada. Eu divulgo para caralho as plataformas. Assim, no boca a boca. Eu não posto nada no Instagram, eu tenho medo. Mas, acho que eu o melhor plano já faz adalah. eu tenho medo que você abraآitndia. meio negouvantagem, eu vou ot품. Eu dei ​​eis, dizia, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Ou eu tenho medo.